E vamos às notícias dessa semana. A Prefeitura de Nilópolis, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, deu início, nesta quarta-feira, dia 14, ao curso de Designs de Sobrancelhas e também Estética Facial. Ao final do curso, os participantes receberão certificado. O curso terá duração de dois meses. Mudando de assunto, a Prefeitura de Nilópolis e a Supervia discutem a mobilidade urbana na cidade de Nilópolis. O prefeito Farid Abraão e sua comitiva estiveram juntos com o presidente da Supervia, discutindo a mobilidade urbana em nossa cidade. E para encerrar, o PROCON de Nilópolis fez uma parceria com o Banco Itaú para facilitar a vida dos seus usuários. Siga-nos em nossas redes sociais e também na página nilópolis.rj.gov.br.